Boa tarde, boa tarde pessoal, hoje estou aqui nessa tarde de hoje junto com meu pai Cícero Oliveira da Silva Antigamente, pai, tinha a feira do Bacurau na Alzinha, né? Era que horário essa feira? A feira começou na Alzinha primeiro, era no sábado bem cedo Era na parte da manhã? Meu pai chegou vendo em Bacaxi lá, como eu lembro lá no Unistém, né? Era no que ano assim mais ou menos? Os anos 60, 70? Não, os anos 70 pra 80, né? Eu tinha uma faixa de um, se eu tivesse, era 9 anos de idade Eu saia montar nos burros pra lá, pra fazer na estrada Nesse tempo era tudo animal, né? Que levava pra feira 9 anos, então o senhor nasceu em 59, hein? 59, é Foi mais ou menos 68 ele aí, né? É, tava com um quadril ano, viu? Ele era boa feira, aí depois passou pro sábado de noite, né? Aí você ficou chamando Bacurau, a feira Bacurau, né? Bacurau porque trabalhava, era noite, né? Era, e era boa feira lá, os pessoal que funcionavam juntas dele Fazia a feira e depois lagava de 5 horas, tinha 10 de lagava de 5, né? 10 de lagava de 7, aí fazia a feira Sim Aí nesse tempo, aí tinha, tinha muita gente que trabalhava por aqui Na grota turicana, muita cana, aí a gente ia daqui pra lá Trabalhar pelo dia e a noite ia pro Bacurau, né? Fazia a caranha assim Depois quando chegou pro Bacurau, eu já era mais de idade já, né? Sim Aí Aí tinha vigilante, polícia, tudo lá, né? Então como tem até hoje, né? É Tinha vigilante, tinha tudo E o cachacê também Agora não fazia curso que nem agora não, né? Sim Agora tudo quanto que chega, você até fazia curso que sabe ali, né? Tá preparado Primeiro o cabelo sabe de trabalho de vigia, enquanto Agora é segurança, primeiro chama a vigia, né? É, é segurança patrimonial, né? Cuidado patrimônio Aí abaixava tirado e acertado, né? Tem aquela história do Bebo que tava com raio numa banca de feira? É um cidadão chamado Severino, que trabalhava lá agora É um Severino, né? Era Então o Severino, um arco que era moreno Aí esse Severino mesmo foi que contou pra ele Ele morava em Oriental No Oriental, no Transal Transal É, nessa parede Transal Aí ele pegou o trabalhador de vigia, botou ele pra trabalhar Aí Quando terminou a feira Aí O Bebo ficou lá com raio de cima do banco Aí quando terminava a feira Aí eu vigiei o Aquele funcionário que tava no banco Aí botava o banco no conto dele Aí esse Bebo tava com raio lá Tocando lá Se reclamando lá e dançando Aí o O rapaz que trabalhava tirando o banco Aí foi tirar o banco Aí disse Você vai fazer o que aí? Tirar o banco Vou trabalhar aqui pra isso Aí ele disse assim Tirar banco? Deixa meu reto tocar aí Só sai daqui quando eu quiser, viu? Aí o O rapaz Quando saiu Com o trabalhador Aí falou com o vigia Aí ele veio Esse Severino veio Esse Severino porque contou pra ele mesmo Ele mesmo contou, né? Foi Porque ele trabalhava lá Eu não sei se esse pessoal mais novo de lá Eu não sei se esse pessoal mais novo de lá Eu acho que não muito dele conheço não Que sabe muitos anos, né? Não sei Aí Aí Por exemplo, ele veio Esse Severino veio Quando chegou cá Ela disse Olha, seu moço Tira aí o O rapaz Vai tirar o banco daqui Fazer limpeza aqui Olha A feira terminou E Só tem o banco aí Tem que tirar Eles tira banco Você já vem também Com essa história Aí ele disse Oi Eu já estou querendo um vigia aqui Que a pele bateu na bunda O mesmo Aí quando eu disse assim Você vigia fraco, né? Aí quando eu disse assim Eu disse Mas eu Você fez Mas eu Você não faz não Aí pegou o banco Virou Com raio com tudo O O O O vigilante Sim Aí pegou Tira o banco Aí o O O rapaz que estava trabalhando Tira o banco Tira o banco E o raio dele ficou para lá Ele disse Nem o raio E agora nem o raio Seu raio Você pega ele Vai se embora daqui Você vai se embora daqui Senão você vai dormir guardado Aí ele Foi se embora Todo Trombé Quando para Mas deixa que o Tem muita gente que bebe Aí fica satelando Aí não pode fazer isso Satelar é pior para ele mesmo Porque vai dar trabalho a ele E os outros Se inscreveu, não leu Pau com o meu É porque Ficava trabalhando O silício dele Chegamos para puxar Muita tensão Por fora Aí não dá Teve outro tchau também Do cara que levou a manzada Que não viu E esse foi lá mesmo O vacural de noite Na outra também A história do vacural, né É De noite Aí Aí o bebo Quando terminou Quando vence embora para cá Tá lá no ponto de carro, né Isso aí Contou a feira lá E mais dois amigos lá E ficou lá Esperando a casa